E aí pessoal beleza com mais um vídeo e nesse vídeo vou mostrar para vocês aí como instalar a ROM multi-ROM no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek então vamos aqui para o procedimento vocês vão entrar aí no modo Recurva né eu vou usar o aplicativo Clique Reboot para entrar aí no modo Recurva ele tem opção aqui de Recurva clicar aqui OK ele vai entrar no modo Recurva só aguardar um pouco pronto entrou aqui no modo TWRP Recurva vamos mudar o idioma na terceira opção e vamos aqui no Globo e aqui vamos escolher o idioma português vamos clicar aqui embaixo para confirmar pronto confirmado então agora pessoal vamos aqui ó apagar a memória e aqui vamos em limpeza avançada e agora vamos marcar essas opções que eu tô marcando vocês marcam igual ok então pessoal após vocês aí ter marcado todas essas opções vocês vão agora é tecer aqui embaixo e vamos aqui dar um swipe de LIS para direita e solta só aguardar um pouco aí já tá limpando pronto já foi aí efetuado a limpeza vamos voltar voltar de novo voltar novamente e agora pessoal vamos aqui ó instalar e aqui pessoal vamos procurar a ROM onde está a minha aqui está aqui no cartão de memória vou procurar aqui tá na pasta ROM aqui está e aqui está ela multihon é que eu sei se eu vou botar uma versão tem uma versão e agora é a 7 pontos 6.10 ok então pessoal agora vamos clicar em cima da ROM e aqui vamos dar um swipe de LIS para direita e solta Música 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 Vou clicar em cima dele, dar um swipe aqui, de liso para a direita e solta. É rapidinho aqui para fazer a instalação. Deixa eu aguardar um pouco. Pronto, pessoal. Já terminou. Vamos clicar aqui em reiniciar o sistema. Pronto, pessoal. 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 Pronto. no smartphone, então agora eu vou mostrar aqui a versão da ROM, essa é uma ROM Beta, ela é baseada na MIUI, aqui está a versão da ROM, é a 7.6.10 Beta Multi-ROM, baseada aí na MIUI, ela está com o Packer mais recente do Android, está bem atualizada, essa ROM, eu já fiz alguns outros vídeos, está aí no canal dessa ROM, uma análise e um teste diante do benchmark. Então pessoal, esse foi o procedimento de instalar a ROM no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, a ROM Multi-ROM, é, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê seu like, comente e também compartilhe esse vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma